Fala Fajardo do Jorro, tudo bem com vocês? Eu sou Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. Hoje é segunda-feira, 10 de abril. Caldo Jorro se encontra aqui. É uma segunda-feira maravilhosa, tranquila aqui na cidade de Caldo Jorro, Bahia. Gente, assista o vídeo até o final e hoje eu vou levar vocês aqui até um hotel em Caldo Jorro, Bahia. Vou filmar o caminho daqui do centro até chegar em um hotel aqui em Caldo Jorro. Então estou pensando qual é o hotel que eu vou fazer essa visita aí para deixar vocês aí inscritos no canal, com os números de telefone atualizados, ok? Mas antes disso vamos dar uma volta aqui no centro em Caldo Jorro. Apenas fazer esse vídeo aí, acho que não vou entrevistar ninguém. Só um vídeo rapidinho aqui para vocês ficarem atualizados aí como está a praça em plena segunda-feira. É o domingo aqui, todo mundo sabe que a Muvuc é grande. Vamos dar uma caminhada aqui. Dia de segunda-feira a Muvuc é grande aqui. Na semana sim, tudo tranquilo. Só paz, tranquilidade. Para quem é novo no canal, está chegando a primeira vez aí. Para quem é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, estou vendo Caldo Jorro pela primeira vez. Aqui é uma cidade de água termal, água quente aí, 48 graus aí. Vai um que cura, que traz bons benefícios para a pele. Água termal para o Jorro aí. Aqui ó, essa cascata aí de água quente aí, água termal. Se você está chegando no canal agora, é novo no canal, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo novos conteúdos aí. Essa é a cidade que tem atraído turistas aí de várias cidades, de vários estados. Aqui ó, em plena segunda-feira, essa bonança aí, essa tranquilidade. Um banho tranquilo ali, está cheio aqui de turistas. Laurence, está passando a ressaca aí, hein? Aí pessoal, Caldo Jorro Bahia. Que pessoal, me siga aí, vou levar vocês aí um hotel aqui em Caldo Jorro, deixar vocês atualizados aí com o número de telefone, ok? Vou levar vocês aí o caminho daqui do centro, até a chegada do hotel aqui em Caldo Jorro Bahia. Não vou falar o nome agora, porque está me falhando o nome aqui, mas me siga aí. Então pessoal, aqui está a praça aí, estou deixando a praça aí, estou pegando aqui, sentindo a praça de alimentação. Aqui na esquina tem o hotel Belil, que por sinal também já está funcionando, estava fechado aí nessa pandemia, voltou a reabrir. Vai chegar aqui, tem um artesanato aqui, vai virar à esquerda aqui, tem um chafariz aqui, como você está vendo. Tem um chafariz, como você está vendo aí, neste água aí. Ah pessoal, no caminho também tem uma pousada aqui, olha. Tem esse número de telefone aí da pousada. Durante a semana tem preço promocional aí, olha. Pousada Bem-Estar. Tem outro cartaz ali de outra casa aqui também com telefone. Dá pra ver aí, aluga-se, kitnet, suítes ou casa mobiliada. Aceitamos grupos, casais ou individual. O telefone aí, ddd75-99102-2984. E o zap também, ddd75-99151-2581. De frente aos banhos d'água quente, aqui no chafariz. Deu chafariz? E vamos aí, sentindo. Sentindo o hotel onde eu quero filmar. Já podia parar por aqui, mas quero levar vocês até o outro hotel aqui no jogo. Olha, aqui no jogo também tem campo de aviação, viu? Deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar pra ler a placa aí. Não sei se vai estar contra o sol. Vai estar na placa, terminal turístico, parque das águas, campo e aeroporto. Opa, pare. Não sei se vai enxergar aí, aqui eu não tô vendo nada. Vamos seguir viagem. Aqui, pessoal, tem outra pousada aqui, uma pousadinha pequena. Pousada. Tá o telefone aí na tela também da pousada. Tá aí, o telefone já pegou. Penta na tela aí, chama os pessoal aí, ó. Pousada, parque das águas. Aqui é de frente onde fica o terminal turístico aqui. Os ônibus de turista fica tudo estacionado aí aos domingos, sábado à noite, quando chega. Nessa área aí. Aqui tem mais casas de aluguel, tem telefone aí na tela aí, ó. Mais casas aqui de aluguel, tá vendo? Aqui onde era o parque das águas, que encontra-se aí, ó, abandonada aí essa área aqui, ó. Só pra vocês se situarem aí, ó. Pronto, ó. As casas de aluguel, as coisões aí, a pousada tá ali. Casa de aluguel que tá lá. Vamos pegar a rua do aeroporto aqui. Ó, é mais casas de aluguel aqui, ó, é. Printa, dá uma pausa aí, printa aí o telefone aí. Printa o telefone. Vamos vendo aí, mais casas de aluguel aqui, pessoal, ó, é. Dá uma pausa aí, printa o nome na tela aí, ó. Ó, essa casa de aluguel é imobiliada, é tudo dentro aí, ó. Pra ser turista aí, aluguel por temporada. É um vídeo, pra atualizar vocês aí, que querem vir curtir, porque eu não tava onde se hospedado, aí os telefones. E o hotel que eu quero filmar é esse aqui. Esse é o hotel. Ô, mano, aí eu vou pegar uma contramão aqui. O telefone tava no Zoom. O hotel é esse aqui, que eu quero filmar, é bom dia. Esse é o hotel, o Palace. Então, eu vou filmar lá dentro, é só. Aqui. Tá avista aí a fachada do hotel. Vou cortar ali, pegar o telefone da Plata. E aí. Caldas, Paulo, é esse hotel. E aqui tá... O número de telefone aí. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí. Dicas de hotéis, dicas de casa de veraneio, dicas de pousadas. Telefone novo, atualizado. É isso aí. E aí, quer vir pra causa do jogo? Me segue aí no canal para mais dicas de hotéis de pousadas, tá? E desde já, deixe o like, se não for inscrito, se inscreva. E ativa o sininho para os novos conteúdos, valeu? Até o próximo conteúdo. Tchau.